Tá gravando, Nina? Tá? Eu tenho que ficar bem bonita. Bom, gente, hoje é dia de circo e eu tô aqui na escola Papum. Olha só, escola de circo. Vem comigo, Brasil. Olha só, gente, eu tô aqui com a Natália, professora da escola. Natália, o que tá acontecendo agora? Agora a gente tá fazendo a parte dos aéreos na aula de circuito de circo. Aqui tem vários alunos de diferentes níveis, né? Tem alunos que estão aqui há mais tempo, tem alunos que até apresentam e tem alunos iniciantes. A Alessandra é uma aluna iniciante, ela tá aqui no tecido marinho, que é o aparelho que você vai fazer daqui a pouco. Jura? Vai. Ai, gente, eu só consigo subir aí com duas tequilas. Que eu já subi, gente, no lustre, rodei uma festa. Não vou nem comentar sobre isso. Mas e aí, o que mais? Aí tem malabares ali, né, Natália? Aí eles estão começando com a estação de malabares, são vários tipos de malabares. Eles estão fazendo claves, mas também tem bolinha, diabolô, tem os swings, tem vários materiais de malabares. Daqui a pouco a gente vai chegar neles. E tem que subir agora? Agora, como é que sobe nisso? Vem, gente, como é que sobe nisso aqui, Natália? Você vai colocar as duas mãos laterais e vai pensar da seguinte forma. Se minha mão direita tá em cima, eu vou colocar a minha perna esquerda. Amor, eu não sei nem onde é a minha esquerda. Aqui a gente trabalha até com pessoas disléxicas. Senão... Gente, não tem uma escada, alguma coisa, não? Um elevador? Não. Porque aqui é tudo, ó, pra ganhar força, tem que fazer esse esforço. Então vem comigo, Brasil! Ai, meu Deus! Tô fudido. Ai, meu Deus! Eu não consigo. Gente, achei um outro aparelho aqui, ó. Uma menina. Tá tipo uma arara aqui, ó. Coitada, tá presa lá em cima. E aí, o que você faz depois? Eu desço fazendo mortal. Faz aí, vamos ver. Ai, meu Deus! Se eu sou a mãe dela, não desço. Olha só, com duas meninas. Olha isso. Uma segurando a outra na mão. Tem que ser muito brother. Ou seja, você nunca pode fazer isso. Esse tipo de exercício com a sua inimiga. Entendeu? Se fizer com uma inimiga, minha amiga, ó. Lascou. Ela vai te soltar na tora. Olha. Tem que confiar mesmo, né? E se for gordinha? Dá ainda? Não tem isso de, ah, tem que ser magrinho, tem que ser alto. Qualquer pessoa pode fazer aula. A gente já trabalhou, inclusive, com aluna autista, com síndrome de Down, idosos. O que acontece é que a gente vai adaptar a atividade para essas pessoas. O circo é para qualquer pessoa, para qualquer idade. E é só ter vontade. Gente, e chegou também o momento do malabares, não é, Natália? Isso. E aí a gente trabalha com vários tipos de malabares diferentes. Aqui os meninos estão com a clave, que é o pessoal que chama de pino de boliche. Não é pino de boliche, gente. É uma clave. Eles estão fazendo câmbio de claves e ela está fazendo deslocamento na bola com a clave. Lá no fundo tem a Duda fazendo swing. As meninas estão treinando bolinha também, que a bolinha também é uma base muito importante no malabares. Você conseguindo pegar bem bolinha, todos os outros malabares ficam muito mais fáceis de fazer. Então, gente, você não vai chegar aqui e já chegar nesse nível aqui, ó, desses meninos maravilhosos em cima do tambor, trocando uma clave, né? Vai ser tudo uma questão de... É tudo progressivo. Vai começando de um aparelho que você faz com os meninos de 3 anos de idade. E aí a gente vai evoluindo para depois o pratinho, que é isso que as meninas estão fazendo. Elas estão começando a pegar o malabares. Olha, está quase saindo. E aí a gente vai evoluindo para os outros malabares. Quanto tempo dura uma aula dessa, Natália? Só para a gente saber lá. Porque às vezes a pessoa... Ah, eu não quero ficar na academia, que é muito chato. Eu acho mais animado, tô achando mais animado e divertido. E até colorido. Quanto tempo demora aqui? A aula adulto tem uma hora e meia de duração. A do infantil tem uma hora e tem a turma de treinamento, que são duas horas de duração. Aí vai muito do perfil da pessoa, do que ela quer, o tanto que ela quer aprofundar dentro do circo. Ah, então, ó, gente, papum, ó. Vai passar o telefone aqui no rodapé do seu vídeo, tá bom? E entra em contato com a Papum Escola de Circo. E fala com a Natália. Essa delícia, eu adorei. A Fernanda tá me ajudando a colocar a perna de pau. E, na verdade, não é perna de pau, é perna de... Alumínio. Alumínio. Ou seja, eu tô ferrada. Tô aqui no Salto 75. Uma coisa incrível. Olha que delícia. Quer andar nisso, gente? Tô adorando. Comecei hoje. A minha aula e já tô aqui, ó. Às vezes tá andando na rua com a perna de pau, vai na padaria, vem um bêbado, um cachorro, entendeu? Então ela vai ensinar como fazer a queda de uma forma muito segura, né, Natália? Isso. Aí a gente geralmente passa pros meninos como amortecer a queda pra não machucar. E prestar atenção pra não machucar os outros também, né? É isso aí. Então vamos lá, Samara. Ai, meu Deus! Nem machucou, né? Não. Que legal, linda! Ela é fofa! E o mais legal, gente, é você fazer um alongamento com uma roupa especial. No meu caso, eu vim com uma roupa de festa. Obrigada, viu, Leandro? Você falou pra eu vim com um figurino. A roupa para a prática esportiva é essencial. Ela vai te dar liberdade de movimento. Além de você conseguir fazer os movimentos com proteção, né? Chegou o momento da ponte, eu vou passar aqui pro baixo. Segura aí, gente. Não cai, não. Ai, meu Deus! Que incrível! Adorei! Eu fico por aqui. Beijo! Tchau, 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 tchau!